A noite cai Você não vem Esperando você Nessa surpresa De deitar na minha cama No meu ombro Dizer eu te amo Tudo isso me faz Aluçar Quando penso em você Tudo isso me faz chorar Quando estou só Sem seu amor Grande amor Por onde anda você Que não chega Por onde anda Me faz essa logo Essa surpresa Meu grande amor É o amor Vinte e cinco de julho Dois mil e dezoito E aí E aí E aí E aí E aí E aí